Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui, desculpa ter sumiço gente, mas é que aconteceu o seguinte né, aconteceu alguns eventos com agenda, alguns compromissos que eu não pude gravar vídeo, aconteceu da minha internet quebrar um aparelhinho, aí ficamos sem internet, então, mas resumindo foi isso, mas eu estou aqui de volta com a programação normal, a partir já dessa sexta-feira, segunda-feira tem vídeo aqui de novo, tá bom? Mas enfim gente, bom, o vídeo de hoje eu vim falar sobre ela, sobre quem? Nada mais nada mesmo, como vocês viram no título, Forever, tá? Lógico que é o Forever da China né gente? Bom, eu vim falar um pouquinho a minha experiência quando eu comprei e tudo, vou explicar pra vocês, tá? Bom, pra quem não sabe em primeiro lugar o que que é isso, tá? Pra quem tá aqui caindo, nossa luz estourou aqui né gente? Mas pra quem não sabe o que que é isso, ela é uma esponjinha para limpar o rosto, tá gente? Fazer uma limpeza facial no seu rosto, pra deixar mais limpo, porque só lavar com sabonete, esfregar aqui gente, não adianta, o rosto não fica limpo. E essa Forever, ela é uma, ela é né, tem a verdadeira Forever, ela é uma da Fóreo né, ela é da, ela é cara tá gente? Essa aqui é uma imitação, vamos dizer assim, uma imitação, não é uma cópia da Fóreo original. Por quê? Como assim, Igor? Existe vários modelos de esponja, essas esponjas aqui gente, hoje em dia a Avon fabrica, tá? Da marca delas, não é uma imitação. Ela é uma inspiração da Fóreo, tá? Da Fóreo, porque muita gente conhece a Fóreo, porque a Fóreo foi a primeira esponja a surgir desse jeito, foi a que criou a esponja elétrica. Depois disso vem a Avon, a farmácia Spanvel, não sei se tem todos os locais, mas a Spanvel também fabricou. E daí vem várias, Fóreo, Fake. E vieram vários vídeos aqui na internet falando se funciona ou se não funciona de verdade aqui na internet. Só que podemos dizer bem claro que muitos vídeos aqui são o quê? Fóreo original, fóreo fake. E a maioria tem aqui embaixo, no caso, na descrição, elas nunca comentam se é público ou se não é público. Mas você percebe que ele é publicidade quando ele tem um link aqui embaixo pra você comprar, entendeu? No caso, a minha não é publicidade, tá gente? Até porque também é de lojinhas aqui da minha cidade. E tem vídeo aqui na internet que publica e recomenda só a original. Vai, fala e detona essas aqui que são da China, tá gente? Lembrando, gente, a Fóreo original, ela é em torno de mil reais a quinhentos reais, por aí. Depende do que você vai comprar, tá gente? Ela é um precinho meio salgado com uma esponjinha. E ela tem uma carga pra durar durante mais ou menos um ano, tá gente? Gente, essas aqui, que eu vou pegar aqui pra vocês, essa minha, ela vem com um carregador, tá? Eu usei ela durante duas semanas pra descarregar toda, tá? Eu carreguei ontem ela, estou usando. Eu uso, é recomendado usar duas vezes ao dia? Sim. Mas eu não acho necessário pra isso. Eu uso uma vez ao dia, sempre de noite, antes de deitar, né? Eu passo, assim, um produto, um sabonete esfoliante. Se vocês quiserem saber qual sabonete usar, qual está o melhor, eu posso trazer pra vocês qual que eu uso e qual que eu recomendo pra vocês, tá? Pra limpar a cara. E, gente, ela funciona mesmo, essa bichinha aqui, ó. Vocês não têm noção. Ela, na primeira vez, quando você já passa, você sente essa pele mais limpa, você sente... Que aqui, assim, eu tenho muito cravos, ó, no nariz. É, cago de nariz, né, gente? Meu Deus, olha. Aqui, pra essa colesidade, gente, mas não é que a luz, ela dá um brilho bem maior na cara, tá? A ring light aqui. Eu tenho muito aqui, ó, cravo, aqui, tá? No nariz. Aqui também no queixo. Isso aqui, gente, tira tudo. Tira isso de uma forma que vocês não têm noção, tá? Então, assim, primeiro ponto positivo. Ela funciona? Cumpre o que ela promete? Sim. Então, eu vou mostrar ela pra vocês aqui, ó. A Forever, né, a fóreo, original, a... Eu falo original, a primeira fóreo, vou falar assim, então a gente vai existir. Ela é de material cirúrgico, tá? Então, olha lá. Ela tá um pouquinho de molhada. Pouquinho, né, mas higiênica. Essa aqui, não. Essa aqui é um, sei lá, um silicone normal. Muita gente compara quando faz a original vez a as normal da China, tá? Essa aqui, lembrando que essa aqui não é uma réplica, tá? Não é uma imitação, não é pra ser a fóreo original, tá? Ela é apenas a fóreo fabricada pela fabricação da China. Ela só pegou a inspiração no formato e o trabalho que ela faz. Mas ela não é considerada a, né, a verdadeira que o pessoal fala aí na internet, né? Fugiu o nome agora? Forever, é fóreo, fóreo, perdão. Fóreo, fóreo, fóreo é a minha. Fóreo é a outra. Gente, e muita gente tem que entender uma coisa. Existem vários modelos dessa daqui e tem a que imita a original mesmo. Aquela, creio, é a que o pessoal tanto fala que é dura. Essa aqui eu vi poucos vídeos dessa versão aqui, que é essa daqui, ó. Forever Mads Ensina, ó. Que é essa daqui, ó. Tem uma só vem essa daqui, ó. Forever, tá? Forever. Tipo, nada a ver, não é nem na minha fábrica. Gente, muita gente disseram que isso aqui é duro, ó. Eu vou passar a mão que vocês vejam, ó, gente. Eu não achei nada de duro. Aqui em cima é um pouquinho mais duro, que é pra passar aqui assim, ó. E aqui atrás o pessoal disse que era muito duro, gente. Olha isso. Não tem nada de duro nisso aqui, gente, ó. E ela vem uma tampinha aqui, algumas não vem, algumas vem pra carregar aqui embaixo, né? Pra você pôr e tampar, tá? Como é que eu sei quando acaba a bateria? Quando ela desliga sozinha, tá? Eu vou mostrar ela ligada agora pra vocês, ó. Quando ela liga, pera aí. Ah, tem uma botãozinha aqui de menos. Menos e mais. Não sei se vocês estão vendo, porque pode ser que... Né, quais a luz aqui esteja estourando pra vocês um pouco. Mas eu vou mostrar agora pra vocês a ligada. Aqui no meio você aperta pra ligar. Acendeu uma luzinha, vocês podem ver aqui, ó. Azulzinha. Tá bom? Esse aqui é o botãozinho que você bota pra não molhar. Essa parte não pode ser molhada. Então, eu vou fazer um vídeo, tá, gente? Pra vocês, como é que vocês usem e durar mais aqui pra vocês. O modo correto que utiliza isso daqui, tá? A fabricada na China, pra vocês não ter problema de estragar tão rápido. Apesar que ela é baratinha, mas... Vamos, né? Não ficar gastando uma por semana, né? Então, enfim. Vou ligar ela aqui pra vocês, ó. Ela ligou, ela sempre liga na potência máxima. Não, ela tava na média. Ó. Ela faz esse barulho aqui, ó. A fazer esse barulho aqui, eu acho essa potência muito forte. Olha, gente. Fechinho. O gato só assustou, gente. E agora eu vou fazer o quê? Essa é a potência máxima, gente. A Forever... Se não, fica meio irritado esse barulho. A Forever original, gente, ela pulsa. Essa aqui não. Essa aqui só vibra, tá? Isso é verdade. Essa aqui ela não pulsa. A original pulsa, tá? Ela fazendo um pulsamento aqui. Coisa mais boa. Essa aqui só vibra. Mas assim, gente. Usar. Nessa pulsação aqui, gente. Tem que ser um ogro, né? Gente, acho que ninguém, nem eu que tem a pele bem ressecada. Né? Utilizando essa velocidade aqui, que é pra justificar o rosto mesmo, tá? Então, ela tem essa velocidade. São oito velocidades. Essa. Eu vou diminuir toda ela pra vocês verem aqui como é que ela funciona na hora, tá? Essa é a velocidade um, ó. Dá um barulhinho. É a que eu uso em todo, tá? Quinze minutos aqui, quinze aqui, quinze aqui, quinze aqui, quinze em cada parte eu uso. Um, ó. Dois. Pode ver que ela piscou a luz, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó. Parou de piscar? Não tem mais, tá? Quando ela para de carregar, gente. Ela do nada, ela desliga. E quando ela tá carregando, ela fica piscando essa luz. E quando ela terminou de carregar, que ela carregou a carga toda, ela apaga essa luz. Eu notei que ela demorou uma hora bem certinho pra carregar ela inteira, tá, gente? Carregou, ela parou de piscar a luz. Aí eu tirei a tomada, pus de novo, ela ficou piscando essa luz, como se disse, que a bateria tava cheia, sabe? Não precisava mais carregar. Ela vem um cabinho, que é assim, ó. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Ela vem nessa caixinha aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Bem pequenininho. Que você conecta no carregador do seu celular, cabo USB, no cabo USB, no seu computador, quando tá carregando, seu celular. Eu tenho muito cabo de celular aqui, como a gente já teve muito celular aqui nessa casa, né? A gente já trocou bastante celular. A gente tem aqui bastante cabo, eu tenho as fontes das ring lights aqui também, né? Das minhas ring lights que eu utilizo pra várias coisas. Tem do antigo aparelho da TV também, né? E daí ele faz isso aqui, ó. Eu deixei guardar, mas a gente bota fora, né, gente, pra guardar. E ela vem essa caixinha de acrílico. Maravilhoso aqui, ó. Tem as informações dela. Gente, olha, eu espero que não esteja desfocando a minha cara. Porque aqui parece que é embaçado, mas eu achei que é coisa da luz. Pera aí. Espero que vocês estejam me vendo bem. Nossa, olha como eu... Olha o meu olhar sexy. De acrílico. Pronto, a gente, você vem. Eu deixo guardado lá no banheiro principal da casa, sabe, que tem lá na sala. Aí eu sumo do nada, a gente volta. Eu deixo guardado lá no banheiro principal da casa. Que lá naquele banheiro não tem pasta de dentes, essas coisas, só perfume. Algumas coisas de cabelo. Se você quiser um turpo lá, tem muita coisa de cabelo que eu uso, coisa lá. Vocês me pedem, tá, gente? Que eu faço pra vocês lá. E eu deixo assim guardado essa caixinha de acrílico pra ficar um pouquinho mais higiênico, né, gente? Ninguém usa nada, sempre limpa ali, passa o alquinho bonitinho pra deixar. Eu paguei R$35,00 e eu comprei na loja daqui da minha cidade, chamada... Perdão, deixa eu ver aqui. Ai, gente, toda hora, olha. A pessoa que não sabe onde é que tá as coisas. Preciosa. Joias e acessórios. Ela fica na Avenida Brasil, número 2980, sala 2, no centro de Campo Bom. O telefone de lá, gente, não é publicidade, tá, gente, né? Porque essa aqui nem é original, coisas nem sabem se... Nem sei se alguém vai assistir esse vídeo de lá, né? A gente tô falando porque é verdade, mas se você quiser comprar no nosso local, o quê? Foi R$35,00, mas se você pesquisar, existe lugar mais barato por aí. Pode ser que na nossa cidade já tem lugar que não vão pôr mais ou menos que vende por R$25,00. Mas, enfim, tá? A gente vai ver como eu tô sendo sincero com vocês. O telefone de lá é 051-30-38-10-81. 51-30-38-10-81, se vocês querem interessar. E lá eu já comprei várias. Eu já comprei outras coisas também lá. A gente não é publicidade, mas eu gosto de comprar lá. Eu já comprei cabineiro de celular. No mesmo dia, meu amigo, eu compro perícula lá. E as meninas são muito atenciosas, muito queridas lá com todo mundo. E o preço é bacaninha na minha cidade. É uma das lojas que eu realmente mais gosto de comprar. Tá, gente? Mas, então, gente, foi esse o vídeo aqui. Foi pra falar dessa Forever aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui ensinando como é que utilizar ela, né? Do modo correto, que é diferente da outra, da Fório. Pra vocês saberem direitinho e ter mais um tempo de utilidade com ela, tá? Bateria durou durante duas semanas. Carreguei elas ontem. Estou indo pra terceira semana já de uso dela. E está super ok. Funciona super tranquilo. Sabonete eu não vou falar aqui porque vai aparecer no vídeo exclusivo dela, tá bom? Gente, quando eu terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar uma enquete aqui no canal. Eu quero saber de vocês. Se vocês querem um vlog do meu carnaval, do desfile da escola, tudo. Informação, onde é que eu conto mais novidades pra vocês, se vocês quiserem. Vocês deixem aqui que eu vou gravar pra vocês aqui o vídeo no dia, tá? Esse vídeo sai na sexta-feira. O desfile é no sábado. Eu consigo ver antes aí de cá, se vocês querem tudo. Já de manhã, já gravo. Desde de manhã, tipo um vlog. Desde de manhã, bem completo. Eu já não concordo. Até o horário da noite, o encerramento de tudo, tá? Aí vocês deixem aqui se vocês querem. Eu quero, eu quero gravar. Não vou pedir pra vocês comentarem, porque eu não sei se vai estar ativado o comentário, tá? Aí vocês só... O cachorro coou, como é normal aqui em casa, os cachorros coar. Mas continuando. Vou dizer se vocês querem, se vocês não querem, tá bom? Vou me trazer aqui pro canal. E posso trazer algumas outras informações nesse vídeo, tá bom? Então, ó. Um beijo, me sigam nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal, compartilhem o canal. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.